Eu vi muitas pacientes minhas se envolverem com um narcisista em determinadas profissões. Não estou aqui falando de nenhuma profissão. De nenhuma profissão. Mas, por exemplo, eu acabei achando que tem alguma coisa a ver. Sabe esses lugares que você vai para passar férias? Sabe mulheres bem-sucedidas que resolvem, tipo assim, vou fazer um turismo de aventura. De aventura, sabe? De vou soltar de parapente, não sei o que, papapá, papapá. Aí tem um instrutor lá que aí fica, tipo assim... Te dá todo suporte. Todo suporte. Não, calma, papapá, papapá. Não mais. Existe isso. Existem profissões que são mais propícias a pegar pessoas que vão, tipo assim, essas mulheres bem-sucedidas que vão fazer uma aventura, uma trilha. E resolve fazer assim, vamos várias pessoas para isso. E ele é inteligente, né? Assim, ele é... Ele observa a fragilidade. Eu acho que existe... O lobo, né? O lobo está ali, vendo as ovelhas. A gente tem que pensar lugares onde pessoas mais vulneráveis e que têm mais potencial de ser vítima. É horrível falar isso, né? Tem o potencial para ser vítima. Frequenta. Então, por exemplo, a gente pode falar, inclusive, numa igreja. Pode. Claro que pode. Porque a pessoa está lá com dor. Buscando um auxílio. Um auxílio. Um aconchego. E ali ela vai ser muito bem acolhida. Exato. Teoricamente. Na fé. Aqui eu estou protegida. Então, tem algumas profissões que, naquele momento... Por exemplo, é mais difícil... Vou dar outro exemplo. É difícil você pensar que você vai comprar um misto quente e você está vulnerável na hora que você vai comprar um misto quente. Sim. Porque você só está indo comprar um misto quente. Mas vamos pensar que você foi num resort, que você está sozinho, um grupo de mulheres e tal, tal, tal. Vulnerável. Com dinheiro. Vulnerável. Com certeza. Vulnerável. Isso que eu estou falando. Então, eles se enfiam em profissões que têm mais possibilidades. Possibilidade de ver o rebanho inteiro. Exato. Porque aí, assim, tem um monte ali para piscar. Entendeu? Olha, eu não... Não vou mudar nome. Mas eu já... Eu fui em alguns resorts e já observei coisas assim que acontecem. É bem isso que a Bia falou mesmo. É, mas eu também gosto disso. Do tipo, assim, pessoas que estão trabalhando lá. É o animador, é o não sei o quê, não sei o que lá. Você está ali, bem ou mal quem está ali está com uma condição, mas às vezes está sozinha. E conversando, né, na noite lá, eles mesmos me falaram que eles são treinados para jantar, para acordar, para estar ali. Ó, já estou aguardando aqui o seu lugarzinho aqui na mesa. Porque, querendo ou não, ele vai criando um vínculo. E a pessoa está... Entendeu? E podem. E aí eu falei, mas não tem regra? Vocês podem se envolver com... Pode, podemos, podemos sim. É, isso foi o que ele disse. É. Que podem se envolver, né? Quem conta essa história, que é o livro dela. Quem conta essa história. Porque eu não acredito que uma empresa vá permitir isso dessa forma. Também acredito que não. Mas ele vai, vai naquele jeitinho. Mas olha, isso já é um papo sedutor. É, lógico. Não tem problema nenhum. Não tem. Exato. A gente está livre aqui para isso. Imagina, né? Tipo assim, eu não posso ter simpatia. Exato. Eu não posso, né, gostar de uma pessoa. Eu estou aqui só por um tempo. Sempre. Porque minha mãe está doente. Então eu larguei tudo para vir para cá, porque aqui eu ganho um pouco mais. E são sempre histórias muito... Muito sedutoras e que mexem com o seu amor. Exato. Vocês acham? Eu acho patética. Não, são péssimas. Hoje eu olhando, eu tenho vergonha das histórias que eu caí, tá? Assim, eu sinto... Esse aqui já me contou umas histórias. Eu sinto vergonha. Eu falei... Não faz o menor sentido. Porque elas eram rasas. Não bate. Não, mas é assim. Quanto mais ele explica, mais eu falo, continua achando esquisitinho. A história. A história. Eu caí em histórias que... Fala, Simone. O que você comeu de manhã? Banana? O que aconteceu com você? Banana. Casca de queijo. Fala, não é possível, cara. Casca de queijo, né? Tipo assim, para esquecer tudo. Como é que você acreditou numa coisa dessas? Então, hoje, eu... E hoje, né? Ouvindo histórias de outras pessoas, assim, a pessoa começa a falar, já me dá um... Conta uma dessas histórias. Porque eu acho importante para as pessoas entenderem que é tudo muito planejado, muito bem feito, né? Tipo assim, não é que ela é boba. É que você é uma pessoa mais sensível e uma armadilha é montada para esse tipo de pessoa. As histórias, elas são tão... Primeiro que elas são histórias projetadas a partir de você mesmo. Então, tem que... A pessoa tem que perceber que no conteúdo da história tem um pouco de você. Sempre vai ter um pouco de você. Então, as minhas histórias eram sempre reflexo da minha própria dor. E quando você... Como assim? Por exemplo... Fica melhor. Por exemplo, eu vivi experiência com doença. Quando eu fui enredada, uma das histórias, ela dizia a respeito a... Ah, porque eu também, na minha família, eu também teve. Eu sei como é isso. Porque o câncer é terrível. Eu vou gostar de estar do seu lado, tal, tal, tal. Então, é sempre alguma coisa onde existe uma projeção e que te conecta. E são histórias sem perna em cabeça. Quando você vai ver, você fala assim, mas fulano não estava com câncer? Aí fala assim, ah, não, mas é outro câncer do outro que curou, que era o vizinho do câncer. Aí você fala, mas você tinha falado. Então, elas são rasas porque elas são mentirosas. Quando você começa a desconfiar da coisa, ela não se sustenta. E ela sempre tem um elemento da sua própria história. Entendi. Elas são criadas a partir do que você está falando. Para criar uma identificação. Entendi. Entendeu? E elas são bobas pra caramba. Não, e você vê o seguinte. Ele olha e fala assim, ah, mas eu também tenho uma pinta que também é um tumor. Isso aqui é um tumor. Não, e veja bem, quem é que gosta de estar com alguém ao lado com câncer? É bem diferente. Você pode estar do lado por uma questão de consciência de uma pessoa. Por exemplo, um amigo meu vai estar com câncer e vai estar do lado. Agora dizer que, ah, eu vou gostar de estar. Não, eu vou fazer um puta esforço para ser a melhor amiga daquela situação que é muito ruim. Mas não gostar. Aí você vê que já começa. Eu vou gostar de estar ao seu lado. Você sabe que, você falando agora, eu lembrei de uma passagem que, um desse que foi nesse momento, quando eu fui conhecer a mãe, ele chegou e falou assim, mãe, ela teve câncer. Eu parei e falei... Tem tantas outras coisas pra falar de mim. É, mas naquela hora me bateu aquele negócio. Uma coisa esquisita. Falei, cara, isso aqui não é normal. Aí a mãe olhou e falou assim, porque... A mãe não sabia se falava que bom, parabéns, meus frisos, mas ela não sabia o que responder. E ele com um sorriso daqui a aqui. Naquela hora eu pensei, esse cara é maluco. Eu que acho que câncer é de boa ou ruim, eu não sei o que eu acho. Eu fiquei assim, é, tive. Ele, ela, teve. E um sorrisão, assim. Então, é estranho. Quase como querendo fazer você acreditar. Olha, minha mãe vai te aceitar porque eu estou botando aqui pra aceitar. Como se estivesse te aconchegando, imagina. Nessas histórias, você percebe, nessas identificações, né? Quando cria esse aconchego. É sempre essa coisa projetiva. E aí já jogou pra mãe. A mãe que não sabia o que fazer. Coitada, não sabia o que fazer com aquilo. São sempre, eu acho que uma coisa pra prestar atenção é que no elemento da história sempre vai ter um pouco da sua própria. Entendi. E quando você percebe, depois você vai checar, não tinha nada. Foi só pra criar uma identificação com você, pra você dar uma relaxada. Até porque você fica sabendo histórias reais dessas pessoas? Fica. Mas num nível muito superficial. Você não vai saber realmente como foi o passado. Você não fica. É só você tonto que conta. Exatamente. Mas deles, você fica sabendo um pouco. E da tua própria história, é isso. Ah, você gosta de geleia? Nossa, eu sou um pote. Entendeu? É assim que funciona. E quando você olha, você fala, cara... Temos que fazer coisas em comum. Perfeito. E ela fala... É perfeito. E aí quando você olha, você tá... Sabe, quem já passou e até, tipo assim, eu caí nessa, né? Eu caí, eu caí. Nessa questão. Sinto vergonha, sinto. Porém... Mas é um... Tudo bem. É constrangedor, é. Mas... É... Essa é a sua verdade. O prêmio IBESH está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria saúde. É bem simples. Eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba Ana Beatriz 11. Certifique-se de que é o perfil oficial da BIA. Ao entrar no perfil, clique no link da BIA ou para ser direcionado ao site do Prêmio IBESH. Abrindo o site, a BIA já está selecionada, clique em Confirmar Voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.